DJ MP7 Ah, autenticado O DJ aqui tá tocando Desse jeito, o McSela Posso descer no tanto Ela dá por setada por cima da boca A xericada por cima da rua Xeric 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 x Que bolo DJ MP7 Ah, autenticado O DJ que tá tocando Desse jeito me aquecendo Posso descer no tanto O DJ que tá tocando O DJ que tá tocando O DJ que tá tocando